Nós nos gostamos. É, nos amamos, na verdade. É, nos amamos. O problema é que... É. Bom... É que eu, hoje, eu olho pro Marcos e nada. Nada mesmo. Nada, nada. Sei. Nada o que é? Presta atenção, Clarice. Eu estou prestando atenção, só não entendi, dá licença. Nada de sexo. É, acabou. Acabou o tesão, entendeu? Eu olho pra ela e não consigo ver nada além de uma irmã. Exatamente. Então, o que a gente faz? Bom, a... Se você descobrir, você me conta. Então, é... O que que é? Clarice! O que que foi? Eu acho essa informação muito importante pra gente, você não acha? Procional medinação. O que é isso aí? Um. O que é isso aí?